Sonhei que a manhã do juízo Rompeu-a ao tocar o clarim Sonhei que as nações junto ao frono Reunidas estavam enfim Um anjo glorioso descendo Se foi sobre a terra e o mar A mão para o céu apontando Jurou não haver mais tardar Milhões de perdidos choravam Em clamor, tristezas e ás Os vales bradavam aos montes Mas, oh, era tarde demais O rico surgiu, mas seu touro Embora a ferrugem desfez A conta com Deus contraída É grande demais desta vez Estavam ali poderosos Não tinham com tudo porém No livro os anjos acharam Nenhuma grandeza a conter Milhões de perdidos choravam Em clamor, tristezas e ás Os vales bradavam aos montes Mas, oh, era tarde demais 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 Não tinha coincido Então era demais Mas e-se o mar